Então, é um problema com a empresa. É um problema com a fabricação. Com a fabricação. Isso, com a fabricação do produto. Ela é uma distribuidora e a fabricação do produto é que está sendo em menor escala do que a necessidade para o território nacional. Entendi. Mas já está em fluxo para uma melhora do mercado. E até pensando nisso, vereador, vereadoras, quem acompanha, a gente tem uma preocupação, porque, desde o ano passado, nós estamos no mês 5, nós tivemos aí, estamos no meio do mês 5, a demora para entregar devido à falta de medicamentos. No entanto, não teria nenhum medicamento similar que poderia fazer a compra. Foi feita a compra, doutora Fernanda, do antibiótico azitromicina. Foi feita uma compra a mais, a gente abriu uma compra, apesar de a gente ter contrato. A gente sabia que essa compra nossa de azitromicina, que a gente já tinha em contrato, era pequena para suprir a necessidade do cefalexina e do amoxilina. Então, a gente acabou, a gente tem azitromicina, que estão sendo utilizadas por conta da falta da cefalexina e da amoxilina. Eu posso complementar aí da Fernanda? Fernanda, posso complementar na sua favorinha? É só, é Dexam, tá. Então, esse medicamento tem na rede? Azitromicina, sim. Entendi. Posso complementar? Então, ontem, na sessão, eu vi a Fernanda fazer esse comentário, eu já tinha recebido também notícias da falta de medicamentos nas unidades e de medicamentos básicos, como a Fernanda falou, do dipirona. Tanto é que eu tomei liberdade de ligar para você, e assim que tem oportunidade, eu faço mesmo, porque é um assunto que é pertinente para todos nós, até poder ter respondido naquele momento que acabou não acontecendo. Mas, secretário, olhando logisticamente agora, sem entrar em detalhes com relação aos antibióticos, antibióticos de fórmula sofisticada que são importados etc., o trivial, o arroz e feijão, não tem como criar um dispositivo na logística que não fique descoberto, a rede municipal, de produtos básicos, como o dipirona, por exemplo, e outros medicamentos básicos, porque faltou dipirona. Quando eu ouvi ela falar, eu falei, não, acho que não é. Não é. E daí liguei para você e falei, está faltando, vereador, já está sendo a resposta. Eu falei, não pode, não temos um dispositivo para impedir que, quando estiver chegando no nível do estoque, na estrutura do sistema, você já disparar uma compra emergencial, sei lá. Esse dispositivo, vereador, seria... Porque é muito ruim isso, você me perdoe. Não, eu compreendo. Quando a gente inicia o processo de compra emergencial, a gente também inicia o processo de compra regular. Então, a ideia é que essa compra emergencial abasteça o município. Agora que os processos já estão concluídos, o abastecimento já está normalizando. Então, a partir de semana que vem, esse problema não vai mais acontecer. No caso da dipirona, nós tivemos... Temos apresentação injetável, temos apresentação de comprimido, mas houve o problema na apresentação em gotas, assim como eu disse para o senhor ontem na sessão. Então, isso já está normalizando, está contratualmente falando. Então, a partir de terça-feira, já vai estar reposto nas unidades. E a gente espera, secretário, porque o vereador João falou, vou verificar. Sempre quando a gente traz um questionamento, uma informação que chega para nós, a gente sempre checa essa informação. Em nenhum momento a gente tem a intenção de trazer uma mentira, porque nós representamos a população, a gente sempre tenta trazer o máximo de verdade para cá. E questionamento, porque não são Brasil, por exemplo, 10 miligramas está faltando, a Bocat, nós estamos com um número altíssimo de pacientes com dengue. Inclusive, o Parque São Bento é o que está em primeiro, se não me engano, a UBS, que está mais forte. E, em alguns locais, está faltando a Bocat, porque a hidratação está faltando, algumas questões nesse sentido. Então, quando eu trago que não é a falta só dos antibióticos, que eu entendo da fabricação, toda essa logística que impede, mas a gente sabe que tem outros medicamentos, que são vitamina K, injetável, Dramin, insulina, metildopa, como eu falei, Crodidopogrel, vários outros, cetoconazol, creme, hidralazina, metodrolol, tem vários medicamentos que não estão dentro dessa questão da falta de, talvez, de produto, matéria-prima. Então, até porque, e é isso que a gente quer entender, uma questão é que a empresa não entregou, ou porque está faltando para planejar agora, e a própria questão de falar que espera dois meses, a empresa que vai comprar o produto, participa da licitação, ela tem aí dois meses para receber. Isso é um empecilho para que as empresas cobrem mais caro da prefeitura, ou que... Qual é o problema que acontece nessa demora? Porque se o... Hoje nós não temos, e o senhor falou que chegou material, eu estava na quarta-feira visitando uma UBS, tinha caixas e caixas de medicamento, daí eu verifiquei nenhum medicamento do que nós... Chegou medicamentos que já tinham na farmácia, ou seja, não chegou nenhum medicamento novo que estava em falta. Agora, eu espero que na terça-feira realmente normalize, a gente vai verificar, porque, como eu falei, é muito triste a gente não ter o mínimo de gotas, o mínimo de medicamento para as pessoas, e que aumenta. A gente tem agora o período de inverno, que há tendência a ter resfriados, ter esses medicamentos para a febre mesmo, principalmente para as crianças, a dipirona faz uma falta, e outros tantos medicamentos. Então, a questão principal, secretário, é qual é a logística que vocês estão fazendo para que isso não volte a acontecer. Essa que é a preocupação, porque hoje vai ser resolvido. Ótimo, excelente. Para a próxima terça-feira, que já está tardia. Mas, para os próximos, como vocês estão pensando para que isso não volte a acontecer? Foi como eu respondi. Nós voltamos ao processo de compra anterior. Então, foi calculado o consumo desses contratos emergenciais, e já foram iniciadas as novas contratações regulares. Então, essa falta que aconteceu, principalmente na última semana, em relação aos medicamentos, aconteceu por causa da suspensão da ata. Então, se o processo regular tivesse corrido da forma planejada anteriormente, isso não teria acontecido. Mas a gente teve que criar mecanismos. Então, foram feitas essas contratações emergenciais. Como eu disse, os medicamentos já começaram a chegar. Até terça-feira estarão normalizados. Essas compras, sim. Mas os processos regulares já estão tramitando. Tem mais alguma pergunta, Freda? Só uma sobre o planejamento, que a gente está aqui, sobre as propostas, as metas da saúde pública. Atenção média e alta complexidade. O secretário trouxe a informação que até o recurso que está sendo destinado para o próximo ano, 2024, a tendência é não ampliá-lo tanto como foi dos últimos anos. Mas ainda, secretário, a alta e média complexidade, aqui, R$ 286 milhões, seria para os contratos terceirizados, o PHs, o PA... Os hospitais. No bloco de média e alta complexidade... Entrariam. Isso, os hospitais. As UPHs. Isso, o CAPS. Os CAPS, na verdade. Que são os conveniados. Na verdade, tudo que é... Hoje seria o CAPS, que é terceirizado, os dois hospitais, Santa Lucinda e Santa Casa. E o GEPAS. O GEPAS. Isso. E mais as quatro PHs. Dessa parte, das quatro UPHs, é metade desse valor? Só para a gente ter uma noção. Assim, em valores. Hoje, as quatro UPHs, que fatia de porcentagem seria desse valor total, desse R$ 286 milhões no planejamento? Não, não tem... Não tem... Não dá metade. Não dá metade desse valor. O valor médio de contrato das UPHs... Eu vou puxar de memória aqui. Mas deve ser por volta de R$ 35 milhões. R$ 30 milhões, acho. Dependendo das UPHs. Ah, dependendo das... Ano, isso. Por ano. Isso. Cada uma. É bastante. Uma outra questão. Foi falado sobre a policlínica, que tem R$ 12,348 milhões para a execução das obras. É excelente que haja uma nova policlínica. Foi uma campanha, inclusive, do prefeito. É importante que execute para que não vire um crime eleitoral, um estelionato eleitoral, que a gente fala, que faz a propaganda e não executa. Mas eu tenho uma preocupação, secretário, porque a antiga policlínica existente hoje fica em um local que precisa da manutenção, que a gente sempre fala sobre a questão da reestruturação daquele espaço e da quantidade de médicos que tinham antes e que hoje se tornou um número bem reduzido. Se a prefeitura hoje destinasse esse valor de R$ 12 milhões para a manutenção da policlínica e recomposição do número de médicos que tinha antes, não seria melhor do que hoje construir uma outra policlínica e ficar as duas com quantidade reduzida, porque a gente não tem médicos para duas policlínicas. Isso é fato. Então, por que não reestruturar a primeira policlínica que nós já temos, garantir uma, e daí abrir a segunda? Porque a intenção é que não tenha apenas uma policlínica, mas que tenham duas na cidade. Uma onde está, localizada hoje, Santa Rosália, e outra na Avenida Ipanema. Isso, não é? Porque, do jeito que está, a gente vai ter que fechar uma delas, vai ficar só uma aberta, porque, para manter as duas, funcionário e servidor público não têm. Mas, com todo o respeito, vereador, acho que tem a questão temporal. Então, a gente está falando de um concurso que vai começar já a partir do mês que vem. Então, a ideia é que novos profissionais sejam contratados para que a gente possa reforçar essa policlínica. A policlínica que está, o que a gente está apresentando aqui, nesse momento, é uma construção, é uma proposta para que, então, nada impede que, na hora que ela começar a funcionar, que seja feito um outro concurso, uma nova contratação de profissionais. Então, a gente, para 2024, por exemplo, para a gente pensar na execução da Secretaria da Saúde, a gente não conta com a nova policlínica. Então, acho que, nesse momento, não é... Se a visão é contratar os servidores para colocar na policlínica hoje, é excelente. O grande problema é essa contratação. O quanto desses profissionais que virão... Hoje, nós tivemos uma reunião na Secretaria da Saúde com as servidoras. Foi uma reunião muito produtiva, que nós tratamos sobre a questão da saúde mental materna. Inclusive, já deixo convite para todas, e todos que queiram participar, que será na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, às duas horas da tarde, para tratar sobre a questão das várias formas do maternar. E o quanto é importante a saúde mental materna nesse momento. Quando a gente traz essa discussão, é lógico que a gente pensa na questão dos servidores, projetos. E até a gente foi... Hoje, de manhã, nós fomos informados que tem uma previsão para chamar mais enfermeiros, que acho que isso dá um fôlego nas UBSs, dá um suporte. Mas a nossa preocupação ainda é as várias outras áreas, porque a policlínica são médicos especialistas. Tiveram muitos médicos especialistas que, no período da pandemia, saíram da policlínica, inclusive, para atender como clínico nas UBSs. Ou para atender nos grupos da Estratégia Saúde da Família, que é multiprofissional. Hoje, foi sucateada a policlínica. Então, a gente... A preocupação é para reestruturar esse espaço, porque tem uma demanda muito grande, inclusive, de pessoas que estão aguardando na fila de espera para cirurgias, exames. O senhor sabe muito melhor. O senhor sabe números que estão, que a gente tem informação, que as pessoas estão aguardando, inclusive, zerar a fila de espera das cirurgias, das marcações de exames, desde ultrassom, especialistas de ortopedia, oftalmologista, que essa fila não zerou. E um dos espaços para conseguir dar um fôlego seria se a gente tivesse os médicos, porque a policlínica está lá, tem sala ociosa no período da manhã ou da tarde, assim como em algumas UBSs. Então, não é por falta de espaço para atender, mas por falta de trabalhadores, servidores. Então, quando a gente pensa em reestruturar, se fosse utilizado esse recurso, em primeiro momento, para contratação de profissionais, acho que o resultado, a gente pensando, a grosso modo, seria mais satisfatório para a população, porque há uma grande campanha, há uma grande divulgação nas redes sociais dizendo que vai zerar a fila de espera em várias questões da saúde. E, até agora, nada. Então, a população fica na esperança que isso vai acontecer e não acontece. Então, isso chega a ser uma mentira, uma falácia para a população. E é muito grave, porque as pessoas, quando um chefe do executivo passa uma informação, elas tendem a acreditar. E, quando isso não acontece na realidade, a descrença na política como um todo se fortalece. E a população é prejudicada, porque, se a pessoa deixa de participar da vida política, deixa de acreditar nas questões, isso piora cada vez mais a situação. Então, gera um sentimento de insatisfação muito grande. E sem dizer que é adoecimento. Porque quem estava ruim vai piorando. O senhor é médico-psiquiatra, deve saber muito bem como é a questão da expectativa, as frustrações que acontecem, que interferem diretamente também na saúde física das pessoas. Então, quando a gente vê que a paliclínica, que é um instrumento importante, está sendo sucateada, e aqui até essa preocupação de como vai ser reestruturada, porque, de início, era nas unidades básicas de saúde, daí foi só para um local. Mas está sem nada. Eu acho que a gente precisa, dentro da fala da senhora, a gente precisa separar duas situações. Então, a primeira é em relação à policlínica. Então, nós temos aí esse projeto até nessa questão que envolve a mudança das especialidades para o prédio lá do São Bento, por exemplo, que a gente possa ter algumas especialidades clínicas atuando lá, para que a gente possa até restaurar o prédio da policlínica, fazer algumas reformas, ampliar o centro cirúrgico. Então, a gente tem... A policlínica é na Santa Rosália, não é? A policlínica é na Santa Rosália, isso. Mas que a gente possa fazer exatamente como a senhora colocou. Eu disse no começo aqui da apresentação sobre o concurso público que eu concordo quando vocês cobram a celeridade do concurso público. Eu só acho um pouco... Não concordo com... Se são 12 anos sem concurso, não é viável que a gente vá, num único processo seletivo, repor todo o número de médicos que já houve na policlínica. Mas existe, sim, toda essa estruturação. Quando a senhora fala das filas de cirurgia, por exemplo, aí, honestamente, eu discordo um pouco. Porque os procedimentos estão acontecendo, verdade? Existem as filas, é importante... Existem as diversas pactuações, existem cirurgias que são feitas pelo Estado, mas nós temos números, por exemplo, e só para citar o exemplo da Santa Casa, e pode confirmar a informação com o padre Flávio, em 2021, por exemplo, o número de cirurgias eletivas na Santa Casa era de 400, 380 cirurgias. Em 2022, nós fizemos 100 cirurgias por mês, foram 1.200 cirurgias. Então, nós fazemos a cirurgia da Lico Laser, por exemplo, que é uma cirurgia, uma tecnologia, a mesma feita no sistema privado, então, onde o paciente, basicamente, ele procura a urgência, ele é colocado o duplo J na urgência, depois é agendado e o paciente faz o mesmo procedimento do particular. Então, a gente faz em um tempo muito rápido. Nós fizemos, no ano passado, mais de 700 pessoas que operaram a catarata. Então, tínhamos um histórico de fila de pessoas aguardando 4, 5 anos, e nós operamos essas pessoas. É claro que existem pessoas aguardando cirurgia, mas eu só discordo porque parece que nada está sendo feito. Não, é que daí, secretário, tem... Só para concluir, nós temos a questão das hérnias, por exemplo, tínhamos uma demanda altíssima de cirurgias de hérnias, pacientes aguardando há 3, 4 anos, quase 50% dessa fila foi reduzida. Então, nós temos aí, continuamos tendo pacientes necessitando de cirurgia, continuamos atentos, continuamos tentando ampliar a capacidade dos hospitais, porque eu tenho um centro cirúrgico na policlínica, mas ele não faz todos os tipos de cirurgia. Tem cirurgias que têm que ser feitas na Santa Casa ou na Santa Lucinda. Então, nós temos aí... É todo um trabalho que está sendo feito. Então, jamais eu, aqui, na presença de vocês, ou como a gente responde publicamente sempre, a gente não vai negar as filas, negar que existam situações que precisam ser melhoradas. Mas, olhando para os números, a gente consegue provar um avanço muito grande, comparado com 2021, por exemplo. Eu não estou dizendo que não estão sinalizados, estou dizendo que, quando o prefeito diz que vai zerar a fila de espera... É que sempre vão entrar, vereador, sempre vão entrar novas. Vereador, só um minutinho. Quando a gente ouve o prefeito dizendo que vai zerar as filas de espera, é zerar. Não é agir, não é... Você fala, olha, no primeiro trimestre, vamos reduzir em 50%, em 20%. É uma coisa. Agora, quando ele vem a público e diz que vai zerar a fila, ele tem que cumprir. Isso, mas esse é o termo das cirurgias que estão, por exemplo, atrasadas, vereadoras. Vai entrar novos pedidos, novas cirurgias. Mas não zerou, mesmo as atrasadas. Tem pessoas, eu acredito que o senhor tenha conversado, não sei se não... Mas a gente tem informação de pessoas que ainda estão aguardando há muito tempo. Vamos pegar um exemplo de vesículas. Tem muita demanda de pedra na vesícula para fazer cirurgia. Se a pessoa está no 1.080, vereadoriária, qual é o prazo que essa pessoa vai ser atendida? Se está sendo feito, realizando 100 cirurgias por mês, vai demorar quantos meses para essa pessoa ser atendida? Só para ela saber também. Porque a pessoa tem o direito de ter um planejamento de quando ela vai ser operada. Com certeza. Por mais que seja no setor público. Ninguém está dizendo... Acho que quando a gente traz a discussão é essa, que tem que haver verdade com as pessoas. As pessoas não podem ser induzidas no encontro, no SIC, dizendo que vai todo mundo lá com a guia na mão, senhorzinha, pessoas mais velhas, olha, eu quero fazer uma cirurgia, e achando que vai ser marcada no dia seguinte, porque não vai. Mas é isso que está sendo passado para as pessoas, é isso que foi feito. Então, a gente tem que agir com muita honestidade com as pessoas. Então, quando a gente traz essa indignação, essa preocupação e essa representatividade da população, que é isso que a gente vem cumprir aqui o nosso papel, de fiscalizar e questionar, é isso, é porque tem pessoas que entram em contato conosco e estão na fila 1080. De repente, ela fala, mas quando eu vou ser atendida? O prefeito diz, vai zerar a fila? Então, vai demorar um mês, dois meses, três meses? Ah, vai demorar um ano, mas um ano é zerar a fila? Ele não deu prazo? Então, quando fala nesse sentido, para a pessoa que está esperando, ela acha que é para amanhã. Então, acho que tem essa informação, que ela traz um sentimento para a pessoa de aguardar. Lógico, quem está com dor, vesícula, é uma dor horrível, tirar a vesícula. E daí, doutor, secretário, nesse sentido, a pessoa que está em 1080, daí tem as P1, P2 e P3, que é a prioridade. Daí, de repente, entra mais 40 pessoas que são prioridade, que está a pedra no rim, em caso extremo. Entra na frente, porque a prioridade é legítimo. Mas qual é a previsão dessa pessoa? Porque quando chegar daqui 13, 14 meses, porque nós não sabemos quando ela vai fazer a cirurgia, pode ser que o dela já esteja no caso mais grave. Então, vai se esticando a corda, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue ter uma vida social, porque a dor é tentar tomar medicamento sempre, tem que faltar do serviço, muitas vezes perde o emprego, gera outras dificuldades. Então, acho que a gente, quando pensa em planejamento, até em metas, é nesse sentido que eu, pessoalmente, não sei os vereadores, a gente pensar hoje temos tantas pessoas na fila de espera, tem uma previsão daqui 12 meses, reduzir esse número. Ou quem está na fila 1080, vai demorar 10 meses para ser atendido para fazer a cirurgia. É uma meta. A pessoa vai ter a ciência ali, dela tem esse tempo para esperar. Agora, hoje, ela não tem noção. Eu acho que, como a senhora também citou, precisa ser colocado em consideração, parece óbvio, mas a gente precisa comentar aqui, a parte da conduta médica. Então, existem casos, por exemplo, que estavam na fila, como a senhora citou, e procuraram o atendimento de urgência, e, uma vez constatada a urgência, a cirurgia foi realizada. Exato. Então, e nós temos esses dois tipos de cirurgia. Quando eu falei essas 1.200 cirurgias do ano passado, elas foram todas eletivas. São cirurgias onde a pessoa agendou, fez exames pré-operatórios, e chegou lá e foi agendada no momento marcado. Eu não me recordo agora o número das cirurgias realizadas na urgência. Mas, às vezes, a maior parte dos questionamentos que nós temos é em relação a condutas médicas. Então, a pessoa está com uma dificuldade, um problema ali, como a senhora mesmo citou, uma dor, mas ela esteve na presença do médico, e o médico optou porque ela fosse realizar... A senhora não precisa ser operada nesse momento, pode ser no momento posterior. Então, nós temos aí algumas cirurgias, onde houve esse represamento. É um represamento que vem desde 2019, porque, de 2020 a 2021, o número de cirurgias eletivas no país ficou represado devido ao tratamento da pandemia. Foi retomado ano passado, em 2022. Então, algumas cirurgias ainda ficaram represadas. Então, os números estão melhorando, e a gente está aí trabalhando para que sempre a ampliação do serviço seja constante. Então, a gente trabalha para oferecer mais cirurgias, mais atendimentos. Então, o nosso trabalho lá é constante no intuito de... Não vou dizer zerar as filas, porque a gente não zera as situações da saúde, porque as saúdes vão se renovando. Nós tínhamos, por exemplo, ano passado, um número de consultas oftalmológicas represadas, muito grande, que vem desde alguns anos. Então, hoje nós fazemos duas mil consultas oftalmológicas por mês. Duas mil. Mas entram mil e cem, mil e duzentas solicitações novas. Então, nós fazemos duas mil por mês, mas aquele represamento da fila diminui oitocentos, novecentos por mês. Então, nós estamos trabalhando sempre na redução das filas de todos os procedimentos. Eu não tenho dúvida, secretário, que os servidores se empenhem muito. Eu tenho, assim, achar que eles fazem muito além até do que deveria. Os servidores trabalham com o número reduzido nas UBSs, em vários setores, que têm empenho de trazer sempre melhor atendimento para a comunidade. No entanto, é impossível trabalhar com o número menor de trabalhadores. Num local onde era para ter 20, ter 13, não anda, não flui, seja administrativo, seja na questão mais clínica, não vai, não fecha. mas a pergunta que eu faço, até acredito que o senhor, enquanto profissional da saúde, também servidor, tenha aí essa preocupação. No entanto, o prefeito da cidade, ele diz abertamente que é zerar, então ele tem que ser orientado que ele pare de contar essas histórias para a população, porque é mentira, ele não vai zerar a fila de espera na saúde. É um termo, não é, vereadora? Mas o termo usado está errado. É um termo, zerar a questão de dias atrasadas. Está errado, o senhor fale para o seu amigo, o prefeito, que ele está errado. Está errado. Pode deixar que eu... Se ele ouvi-lo. Eu darei um recado que a vereadora Fernanda acredita que é errado o termo. Não, já estou falando publicamente, com certeza ele vai ouvir. Pode deixar eu falar para ele. Por quê? Porque isso induz a pessoa a acreditar que vai zerar e que ela vai fazer a consulta, daqui a dois meses vai fazer a cirurgia e está tudo certo. Converse com uma pessoa na unidade de base de saúde, vereador, ou pegue uma guia, ela vai falar, olha, vereador, estou há dois anos aguardando uma cirurgia. O prefeito falou que ia zerar, até agora não fui atendida. Ela não vai entender da mesma forma que o senhor. Ela merece respeito e merece ser atendida. Merece ter a honestidade de entender que o prefeito não vai zerar a fila rápida, ela não vai ser atendida amanhã ou daqui a dois meses, mas ela precisa ter um planejamento. Quando ele falar isso, ele não está falando uma verdade, uma falácia. Está certo. Daí, secretário, acredito que hoje, talvez o senhor não tenha, mas nós vamos trabalhar na LDO e onde vem as marcações, inclusive, das cirurgias que existem. Mas, por exemplo, que é um caso específico que eu estou trazendo, tem uma senhora que está em tratamento da... E, quando o senhor fala que é conduta médica, ninguém é que está questionando a conduta médica. mas, se você for em um consultório particular e a pessoa tiver um recurso financeiro, o médico fala, olha, você está com pedra na vesícula, eu posso fazer a cirurgia daqui a duas, três semanas, qual o dia que você pode se organizar? Ela vai conseguir fazer. O que não consegue agora é porque não tem vaga. Então, ela vai se estendendo para fazer a cirurgia na vesícula ou tantas outras cirurgias. porque, se esse mesmo paciente for no local onde é possível fazer rapidamente a cirurgia, é melhor fazer antes do que deixar prolongar. Isso é o mais sensato pensar. Mas, o que a gente faz o questionamento é, por exemplo, quanto tempo vai demorar para essas pessoas que estão no número mil, mil e cinquenta ou novecentos, para elas serem atendidas no planejamento hoje da prefeitura. Porque, se a prefeitura cada especialidade está fazendo vinte cirurgias por mês, trinta, só para a gente ter um parâmetro, quanto tempo que essas pessoas que nos procuram também vão ter condições de ser atendidas. Aí, a gente precisaria, como o Sra. Mestre falou, não tem o... É uma série de variáveis, viradoura. Então, depende desde o serviço que o hospital oferece, a capacidade do hospital de ter o médico específico para fazer determinado procedimento. Nós temos procedimentos que são realizados em parceria com o governo estadual. Então, teria que avaliar, como eu respondo os vereadores com frequência, os casos a gente avalia individualmente. Então, como a senhora mesmo citou, a gente trabalha com bastante afinco para que as situações sejam resolvidas com agilidade, mas para falar de cada procedimento, de cada fila, de cada prazo, aí seria um pouco prematuro. Acho que a gente pode... Sim, acho que a gente teria que responder situações mais pontuais, mais específicas, acho mais prudente. Só para finalizar, eu gostaria de perguntar sobre as terapias integradas, complementares, acho que esse é o termo correto. Por exemplo, acupuntura na rede básica de saúde. Nós temos várias terapias que hoje já são consideradas na lei federal, que têm algumas unidades básicas na capital, por exemplo, em São Paulo, em alguns outros estados, que já estão sendo inseridas na atenção básica de saúde, como concursados, trabalhadores e servidores. Acupunturista, por exemplo. Tem alguma previsão, hoje, na prefeitura, de implementar na Secretaria de Saúde alguma terapia integrada, complementar, nesse sentido? Hoje, para citar o exemplo pontual que a senhora colocou de acupuntura... reflexologia, essas terapias mais voltadas... O Anderson vai responder. Boa tarde, vereadora. Boa tarde a todos. Vereador Caio, vereador Iara, João Donizete. Eu sou o Anderson, sou enfermeiro, trabalho na Secretaria da Saúde, na atenção primária. Práticas integrativas complementares. A gente já tem algumas. Inclusive, na própria policlínica, a gente tem um especialista que já tem o fluxo que ele faz a acupuntura. E nós temos, é verdade, nós temos outros profissionais também na rede que realizam reflexo, aurículo, acupuntura, como concursado. É uma área que os profissionais têm se interessado bastante. Então, a gente tem esse profissional na policlínica. é uma terapia. Então, precisa ter também uma indicação para isso. Então, ela é, sim, realizada, inclusive, dependendo de datas comemorativas, que são leis que a gente tem, por exemplo, no município. Uma das ações que, às vezes, a gente acaba ofertando são as práticas integrativas nas unidades básicas. Talvez a gente vai precisar, a Fernanda. Como eu disse, como a gente tem hoje a policlínica como referência e ela tem nas unidades básicas de saúde, mas, como não são todas elas, a gente tem que, talvez, ou centralizar ou criar um fluxo para que, desde que tenha a indicação, essas outras pessoas que precisem cheguem e acabem sendo contempladas com alguma dessas práticas que a gente tem os profissionais e que já realizam. É isso. Agradeço o secretário Cláudio. O secretário de RH, o Kleber, já se faz presente, se puder entrar no nosso plenário. Obrigado, Cláudio, pelas considerações. Wanderson, Daniela, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre sou listo em nos atender. Obrigado. 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 É o último. É o último. Bom, a apresentação já está ok. Seja bem-vindo, secretário Kleber. Foi meu amigo, meu parceiro de trabalho junto à assessoria do então vereador Rodrigo Manga. E hoje está como secretário de Recursos Humanos na Prefeitura de Sorocaba. Parabéns. Seja bem-vindo. Está tudo ok aí, Anderson? Só estão ajustando a apresentação. Aos demais funcionários do Recursos Humanos, sejam bem-vindos. Tudo certo? Fiquem à vontade, o microfone está aberto. Muito obrigado, vereador Caio. Obrigado a todos os vereadores presentes. Vamos iniciar aqui falando sobre as metas e prioridades da Secretaria de Recursos Humanos para o ano de 2024. só aguardando passar ali na tela. Não. Vou tirar um pouquinho. Tá. O senhor é funcionário de carreira, senhor Kleber? Não, a senhora já havia me perguntado no LDO do ano passado. Então, eu esqueci. Não é? Não sou. É que eu esqueço as coisas também. Agradecendo também toda a equipe do RH que está me acompanhando nesta apresentação. Gisele, o Edivaldo, a Marisa, o Golobi. Todos funcionários de carreira. Só o senhor que não é funcionário de carreira. É, ainda não. A senhora viu só. É verdade. A senhora não vai me movimentar, porque não sei se foi vocês que enviaram... Ah lá, foi. Ah, não, é ele que está me enchendo. Em PDF. Por isso que a gente pede... Muda. Por gentileza. Vamos lá. Gestão e administração de pessoas, programa 7004, que é um total geral de R$ 100,097,000, corrente de R$ 99,993,000 e capital de R$ 104,000,000. O indicador de execução das ações das políticas de gestão de pessoas. Percentual índice em dezembro de 22, de 21 e 24, de 75. Participação efetiva das mulheres em cargos de liderança. Unidade 62, dezembro de 22, o índice. 60, dezembro de 60, em 2024. Próximo slide, por gentileza. As ações. Manutenção e modernização dos serviços administrativos, R$ 24,696,000. Qualificação e valorização dos servidores, R$ 375,000. Saúde ocupacional, administração geral da saúde ocupacional, R$ 908,000. Saúde ocupacional e ensino fundamental, R$ 550,000. Saúde ocupacional e educação infantil, R$ 1,066,000. Benefícios dos servidores públicos gerais, R$ 18,7 milhão. Benefícios dos servidores públicos de atenção básica, R$ 16,660,000. Benefícios dos servidores públicos de ensino fundamental, R$ 10,5 milhões. Benefícios dos servidores públicos de educação infantil, R$ 26,5 milhões. E modernização do sistema de ponto, R$ 142,000. As principais áreas de atuação. Pode mudar o slide, por gentileza. Realização de concursos públicos e processos seletivos para ingresso de novos servidores. Atenção à segurança do trabalho e à saúde ocupacional dos servidores. Gestão da vida funcional dos servidores, incluindo folha de pagamentos, benefícios, licenças e afastamentos, evolução funcional, cursos de capacitação e todas as demais ações voltadas à gestão de pessoas do funcionalismo público municipal. É isso. O secretário traduz para nós aí, indicadores. Execução de ações de políticas de gestão de pessoas, de 21 para 75. Execução de ações políticas de gestão de pessoas. Primeiro o quadro. O primeiro. O Golobi vai explicar para a senhora. Quando a gente elabora o PPA, nós colocamos algumas metas físicas aliadas ao cronograma financeiro para atingirmos. Então, em dezembro de 2022, a soma dessas metas com o cronograma financeiro representou um índice 21. Dentro do PPA, isso está aberto. Depois, se a senhora quiser, eu mando, porque são muitos programas. Alguns deles vou citar para as senhoras. Monitoramento do absenteísmo, o sistema de ponto eletrônico, biometria, para a gente fazer o melhor controle também do absenteísmo. Isso já existe ou vocês pretendem? Não, isso nós saímos do zero. Se a senhora pegar o índice, hoje estamos em 21, queremos, ano que vem, chegar em 75. Se a senhora vê esse é o índice 2022, isso, 2021, 2022, estamos executando o ano 2023. Então, não tenho esse número para passar para a senhora, porque estamos na execução dele. E o nosso índice para 2024 é 75. A gente está caminhando nisso. Ele é uma série de programas que a gente tem como meta no RH. Infelizmente, eu não trouxe isso detalhado aqui, mas eu me comprometo a mandar para a senhora depois. Participação efetiva de mulheres em cargos de liderança. Qual é o incentivo? Isso é um número. A gente vem também crescendo. Se a senhora pegar todo o índice do PPA, esse número também vem aumentando. Nós vamos fazendo a capacitação de todos os nossos servidores e a gente tem essa premissa de ter mais participação feminina nos cargos de liderança. Então, no ano passado, nós tínhamos já 62. E, para o ano que vem, a nossa meta era 60. Então, só no ano passado, de 2022, nós já atingimos a meta de 2024. Secretárias municipais, quantas? A gente tem uma? Hoje? Nós temos a secretária Samira, a secretária Silene, a Buratini e a Luciana. Mas, aqui, a gente fala em todos os cargos, não só de secretários. Em todos os cargos de liderança. Os maiores cargos são de secretários. Por favor. Quando eu falo saúde ocupacional do ensino fundamental, o que quer dizer isso? Quando a gente faz, por exemplo, o chamamento de concurso de profissionais da área da educação, nós temos que fazer exames admissionais para eles. Então, nós temos alocado, dentro do RH, recursos direcionados para esse andamento. E o posterior também, o acompanhamento. A senhora deve saber, o maior absenteísmo da prefeitura é da pasta da Secretaria de Educação. Então, isso demanda alguns esforços do nosso ambulatório para acompanhar esse servidor, para que a gente acompanhe a situação dele. Então, isso a senhora vai ver que tem a divisão aí nas duas maiores pastas, que é SEDU e SES, e um geral. A sua secretaria, quando escreve-se benefícios dos servidores públicos, está fazendo o quê? Está avaliando, está aumentando, está dando... Não, tanto é que a senhora vê no benefício a unidade de medida e metafísica, e não tem por quê. É dinheiro para pagamento dos benefícios. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Então, é o dinheiro alocado no orçamento da Secretaria de Recursos Humanos para fazer frente ao custeio dos benefícios orçamentários dos servidores. mandaram que perguntassem aos outros secretários sobre a realização de concursos públicos. O que vocês têm a nos dizer, por favor? Eu gostaria também de completar a fala da vereadora Iara, secretário, porque o que a gente teve é... Todos os questionamentos que nós estamos fazendo nas pastas, nas secretarias, agora, da saúde, da educação, que falam que quem faz a contratação decide quantos serão chamados na vereadora. É a pasta de recursos humanos. E daí o senhor traz aí o valor total para encaminhamento já para 2024, de 100 milhões. Esse valor, secretário, ele é suficiente para dar conta de atender todas as pastas que estão com uma demanda de preenchimento de cargos? Ela está vendo do geral, o total geral. Na realidade, esse é o valor de todas as pastas que está incluído nesse total geral do pagamento de todos os processos de RH que nós temos na nossa secretaria. E dos benefícios também está incluído. Para a contratação, então, seria qual o valor? Para a Folha, a U100 é só RH. Aí, cada secretaria tem uma coisa. Fala, não vou falar. Assim, os benefícios, como a gente tinha até recentemente alguns contratos, porque o vale-refeição, o vale-alimentação era dado por cartão, teve recentemente uma lei que mudou, permitiu que fosse em pecúnia, mas ainda hoje o servidor pode optar por receber cartão, cesta básica. Então, os benefícios pela gestão ficam alocados dentro da Secretaria de Recursos Humanos. Porém, a folha de pagamento, quando a gente vai fazer a LDO e a LOA, nós fazemos folha de pagamento separado por órgãos. Então, uma cota à parte, geralmente, os senhores vereadores vão lembrar, ano passado, o secretário da Fazenda falou que tinha 20 milhões para concurso. Esses 20 milhões foram diluídos para as pastas, conforme um cronograma que a gente tinha de chamamento. Dessa vez, é a mesma coisa. A gente tem um recurso alocado, que a Secretaria da Fazenda, quando for estabelecer a LOA, vai dizer certinho quanto é, e esse recurso vai ficar alocado na folha de pagamento que é inserida na dotação de cada pasta. Quando as pastas vierem aqui mostrar a LOA para vocês, vocês vão enxergar quanto tem comprometido em folha de pagamento e quanto tem comprometido com outras ações. Eu posso falar para as senhoras o número de convocados que nós tivemos até hoje e dos concursos com os quais nós estamos abertos. Por exemplo, a vereadora Fernanda costuma questionar, geralmente, em quase todas as sessões, sobre a quantidade de profissionais que a Secretaria da Educação tem ainda para serem alocados dentro de creches, de escolas e dentro do processo pedagógico de cada escola. Só entre o ano de 2021 e 2022, nós já chamamos para a educação mais de 1.293 novos servidores, que foram todos alocados dentre os cargos de PEB 1, PEB 2, supervisores de ensino, diretores de escola, orientadores pedagógicos, vice-diretores, auxiliar de educação, a qual teve o volume maior de quase 500 novos convocados, os inspetores de alunos e secretários de escola. E ainda nós estamos com o processo em aberto, com mais 169 vagas em andamento para serem preenchidas. Então, nós preencheu dos 1.293 e temos mais 169 para serem preenchidas. Entendi. E, nesse caso, secretário, a gente sempre fica muito em dúvida. Nós aprovamos uma lei, que foi unânime à votação, para a transparência em relação aos cargos que foram criados, cargos ocupados e cargos vagos. No portal Transparência tem o RH, a raio-x do RH, que facilitou, inclusive, para vocês, porque a gente sempre mandava requerimento questionando, tinha 15 a 30 dias para responder, e facilitou para nós e para toda a comunidade que tem um acesso rápido para saber, hoje, quantas pessoas, qual o cargo, o número de profissionais em determinado cargo quando foi criado, qual é o número, hoje, ocupado, e os cargos vagos. Daí entra uma dúvida, talvez o senhor possa esclarecer. Os cargos vagos, ele está dentro do quê? Cargos de, por exemplo, a área da educação. Professores estão afastados, professores estão licença maternidade. Esses cargos vagos, porque, no nosso entendimento, os cargos vagos seriam pessoas que foram exoneradas, pessoas que se aposentaram, pessoas que faleceram. Então, esse cargo está vago para ser preenchido. Só que a informação que a gente está tendo é que não é isso, não é bem isso. Então, se eu puder esclarecer, eu agradeço, porque, no nosso entendimento, cargo vago é cargo vago para concurso. Vou pedir para a minha chefe de divisão, a Gisele, que cuida disso, que ela vai explicar detalhadamente para a senhora. Eu até tenho uma dúvida, junto com a Fernanda, nesse sentido, porque eu fui lá na UBS do Vitória Regia, e aí a coordenadora explicou para mim também, e eu até, posteriormente, fiquei de agendar uma reunião com você, secretário, para a gente verificar, porque ela falou assim, Caio, eu tenho alguns problemas, aposentou um funcionário aqui, ou está afastado, ou coisa do tipo, e aí acaba não tendo aquela baixa, parece que tem bastante funcionário lá, mas, às vezes, não tem, ela precisa tirar de um local para colocar na administrativa. O que acontece muito é que existem profissionais que têm cargos que já estão em vacância, tipo auxiliar de administração, não tem mais. Então, se aposentam auxiliar de administração, você não consegue fazer a reposição dele, porque esse cargo já entrou na vacância, agora são técnicos de controle. Só que nós chamamos 33 técnicos de controle, é um mês atrás? Foi. É uns 20 dias atrás, um mês atrás, para serem alocados um em cada OBS a pedido do secretário da saúde e a pedido do prefeito. Então, provavelmente, esses 33 ou já estão, ou começarão dentro dos próximos dias. Gisele, pode responder o questionamento, o Edivaldo, pela questão da educação também, que tem muito isso do cargo, o que é vago, o que a gente pode por se ele tem no lugar, o que necessariamente tem que ser o concurso. Essa diferença realmente o povo faz uma... Principalmente nessa questão da vacância, nessa questão do cargo, se pode, se não pode ser preenchido ou não. No caso, só para complementar, no caso, quando está de licença, geralmente a educação tem geralmente chamado CLT para cobrir essa licença desse profissional que está afastado. Entendi. Porque não só da educação, porque a transparência é de todos os cargos. Sim. Então, seja da saúde, de saúde, só para todos a regra é determinada por secretaria. É a mesma regra. É que acontece com mais frequência na educação. É por isso que a gente usa ela como exemplo. E aí, quando a gente tem um profissional concursado, estatutário, que ele se afasta, seja por auxílio-doença ou por uma licença, o que acontece? Eu fico impedido de chamar do concurso público para ocupar essa vaga, porque essa vaga, embora seja uma vaga, este servidor vai voltar. Ele pode estar designado para alguma função diferente, mas um dia ele volta. Ele pode estar afastado por um auxílio-doença, mas um dia ele volta. E eu não posso ter dois servidores concursados para uma mesma vaga. Então, quando acontece isso, o servidor afastado, eu fico impedido de chamar do concurso público. Eu tenho que chamar um CLT para o lugar. E isso a gente vê que realmente fica meio confuso para o pessoal entender mesmo. Poxa, mas tem uma vaga lá. Por que não chamam do concurso? Por que chamam do CLT? Porque um dia essa vaga, ela volta, ela tem um dono já. Esse dono, ele só está afastado por motivo de doença ou alguma coisa. Mais alguma coisa que você acha que é importante complementar, de explicar melhor, porque realmente isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida mesmo. Está aberto. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos. Se puder aumentar o do Dila, aumentar um pouco o volume. Boa tarde. É do Dila. Está ligado. Boa tarde. Eu cumprimento a todos na pessoa do vereador Caio. Melhor agora? Está bom, está bom. Certo. Então, como o Golob disse anteriormente, nós temos no site da Prefeitura, na transparência, a relação de cargos vagos para todos os cargos existentes na Prefeitura, não só da educação, mas existe uma diferença entre a demanda que eu possuo para atendimento e os cargos que são disponibilizados como vagos. Especificamente em relação à educação, nós tivemos até uma reunião com a presença da vereadora Fernanda recentemente na educação, na SEDU, para falar sobre chamamentos. Como o próprio secretário disse aqui, a quantidade de vagas que foram disponibilizadas no concurso edital 1 e 2 da educação, ela já foi superada aí muito, a quantidade de servidores, tanto convocados, quanto vagas efetivamente preenchidas. E o que acontece? As vagas que estão no site referem-se às vagas que nós poderíamos preencher com servidores estatutários. mas não quer dizer que, naquele momento, nós temos toda aquela demanda para... toda demanda a ser contratada, a ser admitida em relação aos servidores. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de professor, que é o que estava recentemente dando um pouco mais de repercussão. Nós tínhamos, em média, 170 vagas no site, vagas criadas, mas, naquele momento, não havia uma demanda de 170 salas sem professores atribuídos. Nós fizemos um chamamento, inclusive, agora, no final de abril, esse quantitativo já... que estava vago, já está sendo contratado, já está sendo admitido, cerca de 30 professores novos nas salas novas e uma outra quantidade de reposição. Então, quando eu falo em cargo criado, em vagas criadas, são todas as vagas que eu poderia preencher. Se eu fosse abrir 10, 15, 20 escolas, eu teria aquele quantitativo para poder admitir de professores e demais profissionais correlados. Todas as vezes que nós vamos fazer um chamamento de servidores estatutários, nós temos que obedecer a quantidade de vagas criadas disponíveis. Então, o que acontece? Não o fato de termos 170 vagas criadas significa que nós temos 170 salas sem professores estatutários atribuídos. E aí, nesse meio tempo, e que pode realmente gerar uma certa confusão, enfim, é que nós temos salas vagas sem professores atribuídos, tínhamos até então, e nós temos também salas com professores atribuídos, professores que são titulares de classe, mas que estão afastados por vários motivos, licença maternidade, auxílio-doença, licença-se em vencimentos, enfim, os demais afastamentos que nós temos no estatuto. Então, para esses casos, como o Golubi já disse inicialmente, nós fazemos a contratação de profissionais sob o regime da CLT, tanto em relação a professores, quanto também auxiliares de educação e inspetores de alunos. Então, só no ano de 2023, até o momento, sem considerar um processo em andamento de contratação de professores, nós já admitimos 293 profissionais, sendo 176 professores. 176 professores. Então, nesses casos de substituição, nós não podemos chamar um professor do concurso, da lista do concurso, para assumir como estatutário, porque aquela sala tem um profissional, ele só está afastado temporariamente. Certo? Obrigada. Não, a gente tem acordo sobre isso, mas a grande dificuldade é que, no portal, então, precisa ser feita uma divisão, porque tem uma diferença entre o cargo estar ocupado... Ah, eu tenho, por exemplo, 100 salas que o professor está afastado, mas nós estamos com o professor eventual. E a área é diferente, professor eventual, do que professor CLT. Então, não há, então hoje essa sala não tem um profissional, fica tendo uma rotatividade. Essa é a nossa preocupação. Da mesma maneira, por exemplo, o caso do administrativo. Ah, nós temos 100 cargos, 50 cargos, são pessoas que estão afastadas por auxílio-doença ou outras particularidades, e as outras 50 que estão, e esses cargos estão afastados, estão sem ninguém no lugar, porque até o direito de afastar, a gente entende, é legítimo, a questão de saúde da pessoa, mas o problema é quando não tem a contratação para suprir aquela necessidade. Esse que é o grande problema, quando a gente traz que faltam enfermeiros, e eu tive a informação hoje de manhã que estão sendo chamados, a gente ficou bastante, ainda bem, porque, nas unidades básicas de saúde, tinha um enfermeiro de manhã, dois às tardes, e, na verdade, numa UBS, você tem um enfermeiro responsável, e tem as divisões, tem enfermeira que pode fazer o Papa Nicolau, pode abrir exame, pode conversar com o paciente, já reduz a fila de espera com o médico, coisa que não estava acontecendo. Então, ali havia um cargo vago. Essa dúvida que nós ficamos, porque, no portal, diz como vago, mas o que é vago, de fato, no portal? Então, caberia ter ali cargos vagos ocupados, cargos vagos que não estão sendo ocupados por CLT por nada, porque, se for pegar o cargo vago que a gente tem hoje, quase 3 mil cargos para serem preenchidos. Isso sem contar o SAI, a UBS, toda a complexidade que é dos próprios públicos. Então, isso que gera uma falta de informação mais detalhada. Eu estava até conversando com o secretário aqui, realmente, para nós, que somos os técnicos da pasta, fica muito claro. Mas imagino que, para quem acessa, para a população que acessa, são termos técnicos internos que a gente usa, de repente, não fica tão compreensivo. Quando a gente explica, as pessoas entendem, mas o ideal é que entendam já na ponta. Então, acho que são dois movimentos, vereadora. Primeiro, a gente se compromete a ver junto com a SECOM, que é quem publica, como a gente faz uma comunicação mais efetiva para o leigo, digamos assim, para a gente esclarecer isso. E a questão dos cargos vagos, tem tudo isso que a gente explicou, do provimento, do efetivo, que está afastado, que eu sou obrigado a chamar um CLT. Na saúde, como a senhora disse, que também tem... Na educação, a gente já faz há algum tempo isso, porque a sala de aula não pode ficar com o aluno lá sem o professor. Então, isso a gente já tem há algum tempo. A gente está pegando esse mesmo modelo agora, a nossa divisão que cuida especificamente da saúde, está tratando junto com a saúde de replicar esse modelo dentro da Secretaria da Saúde. Porém, antes, nós temos um problema na saúde. Os profissionais da área de saúde estão sem concurso desde 2014. Então, antes de eu fazer isso, eu preciso primeiro criar as vagas que existem mesmo para atribuir para o concurso público, porque a premissa do ingresso no serviço público é através de concurso público. Certo? Então, primeiro, eu tenho que pegar essas vagas, ter o concurso e preencher essas vagas com estatutários. E aí, sim, em ocorrendo um afastamento, em ocorrendo um auxílio, para esses casos que eu fico impedido de chamar o estatutário, eu chamo o CLT. Então, a gente está trabalhando agora, no final de maio... O CLT é a mesma lista do concurso público. Sim, nós chamamos, obedecendo aos... Inclusive, na educação, acontece muito que ele assume como CLT, aí ele é chamado como estatutário, aí me cria um buraco aqui no CLT, a gente tem que chamar de novo, a gente vive fazendo atribuição, atrás de atribuição, atrás de atribuição, então, tem que estar aqui um número, a gente convocou 2.317 servidores dentre todos os cargos. A lista anda bastante, isso só do estatutário, sem falar os CLTs. Mas... Quanto vai chamar da saúde? Da saúde, o que acontece, vereadora? Nós temos o número de edital. O número de edital é aquilo que a gente conversou já em uma outra audiência pública, é um número que a gente coloca lá, atrelado ao financeiro. Mas, só para a senhora ter uma ideia, vou dar um exemplo para a senhora. Auxiliar de educação, quando saiu o edital, a senhora sabe quantos tinham? Não, mas só para a senhora entender a dinâmica, porque é a mesma. Olha, no edital, nós tínhamos 20 vagas para auxiliar de educação, sabe quantos chamamos? 942. Então, assim, ele não é limitante. Quantos a Secretaria da Saúde entender que são necessários de acordo com a disponibilidade orçamentária liberada pela Secretaria da Fazenda? Exato. Para eu colocar no edital, eu preciso já ter a provisão de recurso. Então, o edital sai com o número lá, mas não se prendam a esse número. O número baixo? Sim, mas aí a gente sempre chama mais, porque o número que eu coloco no edital, eu sou obrigado a chamar. E, se eu sou obrigado a chamar, eu já tenho que ter a disponibilidade orçamentária de imediato. Eu disse que fez concurso, está fazendo, o último concurso foi em 2014, o secretário disse que foi em 2012, mas eu não me lembro. Não, foi em 2012, terminou em 2014, porque ele tem vigência de... Olha a demanda que tem para chamar. Aí você põe cinco médicos clínicos. Mais de dez anos. Posso somar aí com o secretário Golobi? Eu acho que, essas semanas, teve uma conversa aqui, na discussão dela, eu não me lembro qual a secretaria, eu e a Fernanda ficamos numa dúvida. Quantos funcionários efetivos nós temos hoje, nativa, na prefeitura? Na administração direta, nós já estamos batendo 10 mil. Ah, então estava certo, olha lá, Fernanda, 10 mil. Temos 10 mil. 10 mil. Só na CRH temos 100. Então, nós fomos aí 1% para cuidar dos outros 99. Ah, então. 10 mil ativa... Na administração direta. Não, direta. Só direta. Só prefeitura. A administração direta é prefeitura... E as secretarias, não entra, sai, Urbis, Parque Tecnológico. E FUNSERV, que é fundacional. Você tem ideia, Marisa, você sabe, porque, como a gente não tem a competência da gestão, eu não tenho isso de cabeça, mas a Marisa, às vezes, para fazer impacto financeiro, mais ou menos quanto é no geral, porque nós temos 10 mil na administração direta. Mas aí mais Urbis, SAI, Parque Tecnológico e FUNSERV. Você tem ideia de quanto dá? É... Urbis, 182. O SAI, 984. A FUNSERV, efetivo, acho que 40 mil. Nós vamos chegar em 11 mil. É, mas aí estão no Inativos, não é? O PTS, acho que tem uns 15. É, cinco. Cinco? É, em torno de cinco. Então, em torno de 12 mil servidores, contando com todos os... Ativa. Isso. Ativa. Ativa. Então, essa questão dos cargos, há essa possibilidade de fazer a divisão. Sim, para o melhor esclarecimento. Só a gente se compromete, porque realmente gera muita dúvida até para a gente mesmo, e nada mais justo. Até porque a gente abre lá, tem 3 mil cargos vagos. Aí a pessoa olha, bom, por que não me chama? Estou aqui no concurso esperando. É verdade. E daí a gente para para pensar que o serviço não anda, o serviço público. Para ele funcionar, tem que ter pessoas que façam nações. Então, você entende por que tem tantos buracos, tantos problemas. Mas aí, se puder colocar... Então, não sei se vai ter uma aba para CLT, uma aba para vago, que seria exonerados, aposentados. Porque vai facilitar muito a nossa vida. Nós temos que cumprir toda a premissa que está lá na lei, que, inclusive, é de autoria da senhora mesmo. Se houver necessidade, a gente pode readequá-la. Não, mas acho que não posso fazer o menos do que a lei, mas o mais. Então, isso seria um esclarecimento melhor, porque acho que hoje a gente se pegou na lei o que eu preciso. Está aqui, está aqui, está aqui. E pus. Mas falta essa explicação realmente. A gente concorda. Vamos ver isso junto. E aí até a gente conta com a colaboração da senhora. Se ainda não ficar bom, a gente vai trocando uma bola e vai deixando legal. Só para complementar a questão do concurso, Caio falou, o vereador Caio falou, a senhora também falou, sobre a questão dos chamamentos da saúde. Geralmente, quase todas as sessões, a senhora tem cobrado, a senhora tem falado da defasagem de profissionais, o vereador Salatiel também tem nos oficializado bastante, o sindicato dos servidores também. Realmente existe uma defasagem. Mas é bom enfatizar que, apesar de um número pequeno, nós temos chamado constantemente servidores para a Secretaria da Saúde. Como eu disse, nesse mês que passou, a gente chamou 36 técnicos de controle administrativo e, de acordo com a demanda, a Secretaria da Saúde acabou alocando eles em UBS, na policlínica, em serviço de vigilância, no SEMAI, para poder atender e suprir a necessidade daquele serviço. É lógico que não é um número que a gente pode dizer que é adequado para que o serviço funcione de uma maneira que evite filas, evite aborrecimento da população em relação ao atendimento. Mas nós estamos fazendo, porque também isso, como a senhora falou lá no começo da audiência da Secretaria da Saúde, era uma promessa do prefeito, e, como o prefeito prometeu, a gente tem tentado cumprir de acordo com aquilo que a Secretaria da Fazenda nos libera de disponibilidade orçamentária. Inclusive, a gestão do dinheiro do concurso é nossa. É a gente que define junto com cada secretaria, e a secretaria define a necessidade dela. As maiores secretarias que têm maiores necessidades são a Secretaria da Educação, que está tendo chamamento constante desde o ano de 2021, e a Secretaria da Saúde, que a gente conseguiu fazer o concurso agora. Como o Golubi tentou explicar para a vereadora Eare, e agora ela acabou se retirando, apesar de ter, por exemplo, cinco médicos clínicos no edital do concurso, dentre os dois anos que esse concurso tem validade, os dois que a gente acaba renovando, pode ser que a gente acabe suprindo a necessidade que a Secretaria da Saúde possa nos oficializar de acordo, friso, com a disponibilidade orçamentária. Igual ele tentou falar, a gente de auxiliar de educação tinha 20, a gente chamou 456. Então, enfermeiro, por exemplo, que também é um cargo que, eu acho que foi essa reclamação que o senhor teve no Vitória Regia, quando o senhor foi lá, a falta de técnicos de enfermagem, a falta de enfermeiros, apesar de ter cinco aqui de técnicos de enfermagem, o chamamento possivelmente será maior, porque a necessidade que tem para suprir as UBSs, os serviços que a Secretaria da Saúde precisa manter é bem maior. É só para a senhora poder entender como vai ser a logística desses chamamentos. Nós temos conversado, inclusive, em dezembro do ano passado, foi feita uma reclassificação dos auxiliares, que acho que há muito tempo estava sendo solicitada, e a gente tem aí dos inspetores de alunos pedido para reclassificação, tem dos motoristas que também nos procuraram, inclusive eles elaboraram uma carta, tem elaborado que hoje eles estão P11, teria que evoluir para P13, nem para OP12, OP13, porque há uma defasagem, a gente tem um número tanto no SAI, tanto no SAMU, na prefeitura, como um todo, tem vários motoristas. E a intenção, como que vai se dar isso? Eu conversei com o secretário, com o secretário, não, diretor de administração, representando o diretor do SAI, ele informou que está em discussão, o projeto que virá para a Câmara. Isso foi o Calixto. Calixto. Não sei se vocês têm alguma informação, se passa por vocês, porque acredito que o RH talvez passe em relação à reclassificação. não só esses dois cargos que eu coloquei, mas acho que há tantos outros que precisam ter uma reclassificação. Qual é a previsão, se vocês estão participando, se isso vai acontecer para já, ou vai demorar mais, se eles serão atendidos ou não? Sim, o SAI, principalmente no que diz respeito aos motoristas, eles pediram o nosso apoio, porque o que acontece, o SAI é autônomo. Nós, RH, não temos gestão sobre o SAI. O RH cuida só da administração direta. Porém, o que acontece, os cargos estão todos debaixo de um grande guarda-chuva chamado Prefeitura de Sorocaba. E aí eu tenho, tanto no SAI, que é autônomo, o cargo de motorista, como eu tenho na Prefeitura o cargo de motorista. Então, se eu dou uma classificação salarial para o motorista do SAI, obviamente, os dois são motoristas, os dois são da Prefeitura. Os motoristas da Prefeitura podem pedir o equilíbrio também, a equiparação. Então, a gente tem que andar conjuntamente, mas não que nós tenhamos alguma interferência ou influência no SAI. A gente orienta e nos respalda também, porque o que eles fizerem lá, se forem cargos análogos, principalmente com a mesma nomenclatura, pode vir a gerar um impacto dentro da Prefeitura. E, dentro da Prefeitura, eu tenho especificidades. Eu tenho um motorista administrativo, digamos assim, eu tenho um motorista que trabalha com a ambulância branca, e eu tenho um motorista do SAMU, que ele precisa até de um curso de especialização. E, hoje, é tudo motorista. Então, o que a gente está fazendo? Não só com os motoristas, estou pegando esse cargo que é mais legal de a gente observar, mas, hoje, nós temos 16 comissões diversas em andamento. Todas elas autuadas, os processos. Eu não me recordo de cabeça se foi para a senhora, a vereadora Fernanda, ou se foi para a vereadora Iara, que eu respondi um requerimento, elencando todos esses. Mas eu tenho lá, eu mando para as senhoras, coloco à disposição da mesa, da presidência, a gente pode compartilhar. Só que, hoje, o que acontece? A Prefeitura está finalizando, está para voltar de parecer jurídico, o nosso plano de carreira. Nós estamos fazendo um plano de carreira bem legal, bem bacana. O plano de carreira, nós temos a intenção de fazer entrar aqui na Câmara, ainda no primeiro semestre, ainda em junho. Está para voltar o parecer jurídico para mim, a gente já modelou. Com o parecer jurídico, eu vou fazer o impacto financeiro e fazer o projeto de lei e mandar para a Câmara. Então, esse é o plano de carreira, nós queremos mandar até em junho para a Câmara. E, quando eu tiver a definição final, o ponto final do plano de carreira, eu vou ver quanto ele vai me impactar orçamentariamente, porque ele vai ter um custo. Você já controla a carreira? Sim, mas eu preciso da definição final dos critérios, porque nós, RH, fizemos os critérios. Eu preciso ver se os critérios que nós colocamos estão dentro da legalidade, porque nós vamos criar níveis, subníveis, os senhores vão ver quando o projeto bater aqui. É um bom plano de carreira. E isso, claro, sendo um bom plano de carreira, ele vai ter um bom impacto financeiro. Então, primeiro, eu estou trabalhando com isso para o parecer jurídico voltar, aí nós, enquanto CRH, vamos fazer o impacto financeiro final, para ver quanto vai comprometer, e voltar para votar e reenquadrar. Aí, com isso, eu consigo ver quanto de orçamento sobra para o município, para que a gente possa ver quanto a gente vai construir com as comissões. Porque todas elas, basicamente, elas querem uma valorização, e que a gente entende até que justa, para muitas categorias. Outras vão ter que ter uma valorização em virtude de uma possível mudança na súmula de atribuições. Por exemplo, agente social. Agente social é um cargo da CECID, que a súmula de atribuição deles é antiga, quando da criação, da década de 1990, e o SUAS passou por duas reformas. Então, hoje, a gente precisa dar uma olhada para essa súmula de atribuição e para enquadrar-los no que o município realmente precisa para cumprir a lei. E isso vai demandar um aumento de atribuições, e aí é justo que tenha um aumento salarial. Outros, como a questão do motorista, a gente vai ter que ver, eu vou destrinchar, vou fazer motorista do SAMU, motorista do SAMU, ou não, vou tratar tudo como motorista, como é que eu vou tratar? Então, cada uma tem uma minúcia, uma particularidade, uma complexidade. E cada uma vai ter uma dosagem financeira dessa valorização. Só que, primeiro, eu preciso terminar o plano de carreira, que abrange a todos, é uma coisa que vai já contemplar todo mundo, e é o mais pesado financeiramente. Aí, eu vendo quanto o orçamento sobra, eu consigo trabalhar com mais clareza as comissões, porque, senão, a gente vai estar discutindo uma coisa que talvez não aconteça, em virtude da indisponibilidade orçamentária. E a gente não vai enganar e iludir ninguém. Então, é nesse pé que a gente está. Então, o plano de carreira está para finalizar, vir para a Câmara, mas o plano de carreira não está embutido à reclassificação. Na verdade, como assim, essa reclassificação? A reclassificação, exemplo? A desses OPs, não, não. Isso é tabela salarial, não. O que vai acontecer é um enquadramento, porque, hoje, nós já temos uma evolução funcional. Então, na evolução funcional, os servidores estão lá em algum nível. Eu estou no nível 4, eu estou no nível 7. Quando eu colocar um novo plano de carreira, isso não pode ser desperdiçado. Eu vou ter que pegar e enquadrar no novo plano de carreira, essa evolução funcional. Então, vai ter um enquadramento a princípio. Então, esse enquadramento vai ter. Mas essa que a senhora diz de reclassificação salarial é a tabela salarial da prefeitura, dos grupos onde está lá, TS-11, TS-12, e ela tem pisos salariais diferentes. Essa tabela que será mudada. Essa tabela, não necessariamente a tabela, mas as categorias profissionais. Hoje, o motorista está lá no OP-10, ou 11. Se eu for aumentar a arrecadação dele, eu vou enquadrar ele em qual? No 12, no 13? Aí eu tiro ele do OP-10 e passo para 11, passo para 12. E aí, com isso, o OP-11 tem outra faixa salarial, o OP-14 tem outra faixa salarial. Eu reenquadro ele dentro dessa categoria. O que nada mais é do que o aumento na base salarial. Mas, tecnicamente, é assim que funciona. Entendi. Então, a informação que a gente está tendo, que já está em discussão da reclassificação, ainda não. Então, é do plano de carreira. Está em discussão só da seguinte forma, porque as comissões já existem, já tem PA, a gente já fez várias reuniões, tanto é que eu tenho aqui muitas informações que estou compartilhando com vocês, mas, como são 16 comissões muito complexas, cada uma com sua particularidade, no início desse ano a gente falou, não, espera aí, o plano de carreira está ficando para trás, e é o que vai impactar maior. Senão, eu vou atender aqui 16 categorias, vou deixar todo o funcionalismo para trás. Então, vamos inverter? Então, a gente paralisou as categorias, por enquanto, falamos com todas. Então, algumas estão mais adiantadas, outras estão mais no início. O vereador João Donizete está acompanhando bastante, fizemos bastante reuniões com isso. Eu gostaria de participar da comissão, porque a gente discutiu aqui no plenário, ficamos a chamar a adeo vereador e área, a gente não vai avisar. Não, mas aí, viu, é que essa comissão é dos servidores, eles mesmos. Mas o vereador João participou? Não, ele participou porque ele foi procurado por duas comissões. Eu também sou. Mas o que acontece? O que a gente quer saber? Tem servidores que estão alegando que eles não estão participando da comissão. Tem o sindicato, excelente, tem que participar, é importante, mas tem servidores que gostariam de participar junto com o sindicato. Aí eu vou contar para a senhora como é feito. Por exemplo, vou pegar dos auxiliares de administração que andou e já concluiu. O prefeito, no ano passado, secretário, acho que foi no anterior, ele reuniu, reuniu não, convocou, chamou, convidou todos os auxiliares de administração para ouvi-los, no CRE, acho que a senhora lembra. Tiveram lá mais de 700 servidores. Eles expuseram as demandas para o prefeito, o prefeito acolheu e falou, olha, vamos eleger uma comissão aqui para tratar. Quem se prontifica? Aí alguns ali se prontificaram e o plenário ali escolheu os seus representantes e foi formada uma comissão. Então, a comissão é formada pelos próprios servidores da categoria. Elas dialogam com quem? Através da ouvidoria do município, com o RH, que é a pasta técnica. Se for alguma categoria ligada a uma pasta, por exemplo, auditor de tributo fiscal, ela só existe na Cefaz. A Cefaz participa e o sindicato não integra a comissão, mas, como legítimo representante do funcionalismo, ele acompanha todas. Então, é assim que funcionam essas comissões. Lembrando que a gente criou o último agora, do agente de vigilância sanitária. O agente de vigilância sanitária também... Esse é um nome que o João tem acompanhado bastante. ...está em andamento também. Exatamente. Foi a última criada. Eu vou dar uma checada com a comissão de motoristas. E, se a senhora quiser, depois eu tenho... Eu já respondi algum requerimento, não me lembro para qual dos senhores, onde eu elenquei todos esses... Eu já tenho processo administrativo, qual é isso eu posso fornecer para vocês. Então, vou verificar com a... se essa comissão dos motoristas, dos inspetores de anúncios, se tem algum outro que queira participar. E não é fechado. Lembrando que é dos motoristas. O SAI é individual dos motoristas da prefeitura. É, porque aí eu tenho dois processos, porque eu não posso colocá-los, embora tenha tudo isso que eu expliquei, mas são dois processos, porque o SAI é autônomo. Entendi. Está certo. Em último caso, a gente marca uma reunião com esses profissionais, servidores que querem fazer uma conversa, daí vocês, acredito, terão a disposição também para atendê-los. Sim, mas a comissão foi eleita pelos próprios pares. Aqui a gente pode participar sem problema. Mas, assim, eles mesmos, os pares, eles elegeram os seus representantes. Pode ser que eles não estejam satisfeitos com os seus representantes, mas é uma coisa muito da categoria, vereador. Eles precisam daí se entender entre eles e nem posso eu interferir nisso, porque, senão, depois, lá na frente, não falam que o governo está puxando aquele ali, porque é pró-governo, para pôr na comissão. Então, a gente dá total autonomia para essa formação. A questão é da participação, de entender o que está acontecendo, porque a informação que nós temos é que eles não estão tendo a informação. E, agora, com o plano de carreira que está para vir para cá, espero que isso venha atender a todos os servidores, na sua complexidade, que possa realmente trazer um benefício para eles. E aí acho que essas questões podem ser sanadas. Mas, até lá, a gente não tem essa informação. Pode acontecer que os representantes não tenham passado as informações corretamente para eles. Mas a senhora pode nos oficializar que a gente repassa para a senhora, a senhora pode repassar para eles. Exatamente. Está certo. Quero agradecer ao secretário Kleber, ao lobby, agradecer às vereadoras, ao vereador João. João, posso... Essa era a última, não é? A última secretaria. Da maneira mais democrática possível, queria agradecer ao secretário de recursos humanos, juntamente com o seu assessor técnico, competentíssimo, Eugolob, temos atendido todas as demandas dos vereadores, excepcionado, as demandas pontuais dessas categorias, e a gente agradece muito, e que venha mesmo logo o plano de carreira para a gente poder melhorar o funcionalismo. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. É isso, parabéns. Nós agradecemos, encerramos, então, as séries de audiências públicas para a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2024. Não tendo mais nada a declarar, eu declaro encerrado essa audiência pública de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Clebinho.